Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer vários tipos de garrafinhas para as nossas bonecas. Essas garrafinhas são bem fáceis de fazer e eu fiz com três materiais diferentes para todo mundo conseguir fazer em casa. Ah, e não tem arquivo para impressão, para mostrar que não precisa ter impressora em casa para fazer coisas super fofas para as nossas bonecas. Bom, espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar com mais um tutorial. Nós temos três opções para fazer as nossas garrafinhas. Dá para fazer com bastão de cola quente, com vela, qualquer tipo de vela ou giz de cera. A vela e o giz de cera são bem mais fáceis de manusear. No entanto, eles têm menos transparência que o bastão de cola quente. Mas, independente do material escolhido, as três opções vão ficar super legais. O primeiro passo é apontar todos os nossos bastões, velas e gizes. Pelo fato dessa vela ser um pouco mais grossa do que o lápis convencional, eu tive que apontá-la usando apontador de lápis de maquiagem. Mas, muita coisa, eu consegui apontar com o apontador escolar mesmo. Depois de apontar, já é possível definir mais ou menos o tamanho da sua garrafinha e o acabamento dá para ser feito com a tesoura mesmo. Com essa vela, eu já consegui usar o apontador escolar. O mesmo processo eu vou fazer com o meu bastão de cola quente. Para quem não tem cola quente em casa, como eu, e quer muito fazer uma garrafinha com esses bastões, eles são vendidos separadamente em papelarias e em lojas de artesanato. Mas, sinceramente, pelo menos no meu ponto de vista, o material que eu mais gostei de trabalhar foi com a vela. Eu estou apontando aqui o meu giz de cera, mas também é possível usar a ponta original do próprio giz de cera. A mesma coisa serve para a vela. Digamos que vocês não tenham esses apontadores de lápis mais grossos em casa. É só modelar com a tesoura, que também dá certo. Agora que o bico das garrafas já estão prontos, é hora de modelar as garrafas. Esse passo é completamente opcional. Mas, para quem quer fazer uma garrafinha de água, por exemplo, esses detalhes vão fazer a diferença. O jeito mais fácil que eu encontrei de fazer isso foi com a própria tesoura. Eu não aconselho a usar estilete, porque, além de ser perigoso, o resultado eu achei até pior do que fazendo com a tesoura. Em qualquer um dos materiais escolhidos, o processo é exatamente o mesmo. Com a tesoura, você vai fazendo os relevos. Se você ainda achar que o relevo não está muito bem marcado, é só repetir o mesmo passo, no mesmo lugar, até ficar com o resultado desejado. Para fazer os relevos da vela e dos giz de cera, o cuidado precisa ser redobrado. Como eles são muito macios, qualquer força maior empregada faz com que eles se quebrem. Garrafas prontas, é hora de começar a escolher o rótulo mais adequado para cada uma. Todos os rótulos eu vou tirar de folhetos promocionais que dão logo na entrada da maioria dos supermercados. E para colar os rótulos, eu vou usar a durex. E para colar os rótulos, para fazer as minhas tampinhas, eu vou usar miçangas. Não importa o material escolhido, todas as miçangas podem ser coladas com cola branca. A única dica é que como a cola branca demora um pouco para secar, colocou no lugar e não mexe mais nela, que assim que ela secar, ela vai ficar super grudadinha na sua garrafa. dá também para pintar a tampinha. E é isso pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem vídeo novo toda semana. Um super beijo e até a próxima!